Fala amantes do terror, hoje estamos aqui no oitavo dia das duas semanas, mais de duas semanas da noite do terror ao qual trago vários jogos demos, se você tá acompanhando até aqui fala, acompanha todos os vídeos da tech, deixa no comentário e se você não acompanhou, confere aí que tem muitos jogos incríveis e somente eu faço isso no youtube pode pesquisar, somente eu faço isso, não existe ninguém que faz isso, trazer conteúdo todos os dias da semana do terror em outubro bom, esse jogo chama Aferte Me, ele traz a história de que você, já começou o jogo que eu abri, já começou de que você mudou por uma casa nova, você só sabe que é aquela semana de paz, tranquilidade, sentir aquela sensação de essa casa é minha, conquistei, tô me sentindo tão feliz, mas o personagem ali, o protagonista, vê que não está só então o jogo já começou aqui, e vamos lá, olha só que loucura né, não precisa nem de corte é um estilo de horror psicológico, tem uma escova de lavar ali, o que que o herói é aquele de passar nossa, esse estilo aqui para quem tem, sei lá, epilepsia não é muito não, cara olha aí, fica tudo preto e branco, onde que não é pra ir vocês estão vendo, ficou tudo preto e branco lá, tava comendo pizza, mano, faz muito tempo que eu não como pizza, faz quanto tempo que vocês não comem pizza? acendeu aqui, ó, tá vendo? ou seja, não é pra mim vir pra cá a chave está no inventário acabou a demo tá, é demo gente, vai jogar a gente por um momento específico, ele tá querendo apresentar, não quer dizer que vai ser, né vai ter meio esse barulho, o que que é isso? eu bebi alguma coisa, gente tá trancado tem um rádio aqui caneta azul azul caneta parei, desculpa legal, cara eu gosto quando o jogo tem esses detalhezinhos, sabe você também quem tá rindo aí ai, tô arrepiado, gente tem alguém ali? tem que dar a volta de novo olha aqui o tanto de ketchup aqui é, cara, eu já me mudava dessa casa na hora o que que eu tenho isso? o que que eu vou ganhar com isso? ah, se eu piscar tomar no banho, jogo la zaranda ah, pra que isso, mano? eu assustei com isso, mano eu, não pelo amor de Deus, cara não, desinscreve meu canal, velho pode desinscrever pode, vou me desinscrever pode colocar aí vou me desinscrever ou fala não vou nem me inscrever e se você se assustou com isso ah, tá faz sentido uma criança ah, será que eu vou me procurar essas coisas? vamos ver aqui, então um gatinho um fox what the fuck ah, mano ah, cara sweet oita poxa oi? oi? senhora eu vou xingar esse cara, mano desenvolvedor por que essa criança? o que é isso, careca? uma careca me bateu, gente apanhei pra uma careca vai, 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 vai cala a boca ela é embora tô trancado no meu próprio porão, velho oh, tem um cofre aqui o cofre tá trancado tem que achar uma chave, então uma máquina uma chave chave, chave, chave gente, não tô achando tem que achar alguma coisa pra abrir lá ai, eu tô perdido, cara não agacha shift ah, agora vem agora vem cometer pipoco caraca filha da política ai, olha isso aqui gostei eu tô indo de nervoso filha da mãe de Ju não entendi barulho do Minecraft não entendi ele não mira vou ter que gastar a bala ali vai dar ruim foi isso cara, essa foi apresentação mais curta que eu já vi se apertar o new game atalho com as tudo de novo ah, essa foi a apresentação mais curta que eu já vi cara, mas o que eu achei desse jogo promissor promissor, cara o jumpscare filha da mãe é um jumpscare besta mas se você não estiver preparado você se assusta eu achei no começo que era um jumpscare desnecessário mas depois que eu vi que era que você pegar aquele negócio de iluminar e aparecer as coisas faria sentido e mano, aquela menina você pegar mas aquela menina não apareceu do nada parabéns nota mil eu amei eu amei bom, é isso então galera fantástico e eu acho que eu jogaria esse jogo sim jogaria só que também não pode ser jumpscare toda hora senão uma hora você fica acostumado foi que nem dia 4 de julho que eu joguei no começo dava até medo mas depois você vê que eu nem me assustei aí fica meio chatão bom, só dá pra saber como é que vai ser o de que lançar mas eu gostei desse jogo achei muito interessante promissor deixa nos comentários o que vocês acharam eu acho que esse foi o episódio mais curto da semana do terror é isso então galera beijo no coração fique com Deus e vejo vocês então até o próximo próximo dia da semana do terror valeu forte abraço fui e aí Obrigado.